Vai homologar, refazer os cálculos e homologar o campeonato, a finalização do campeonato. Então, encerro o julgamento hoje por unanimidade e acordo com o voto do relator, condenando o Internacional Clube com base no artigo 214, perdendo os três pontos da partida e multando em 20 mil reais. Mas nisso, doutor Rogério, foi 20 mil, que eu entendi bem. Ok. E afastando o zelo, porque eu vi que ele já retificou, mas o zelo, processo de zelo, excluindo o artigo 219 e o 91 por erro material da denúncia. E envio do processo ao Ministério Público Estadual para apuração dos fatos que Vossa Excelência entende como possíveis indícios de situações criminais no Código do Processo Penal. E aí